Quem Vem de Longe Fico no campo, meu interior guardado Onde voam os sentimentos, como nuvens pelo ar A vida passa como pensamentos A mistura dos momentos, faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade Pelas ruas da cidade, esperando o amor chegar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho, sei que um dia vou te encontrar Deixei acessa a lua da minha esperança Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Trago no campo Meu interior guardado Onde voam os sentimentos Como nuvens pelo ar A vida passa como pensamos A mistura dos morros Faz o tempo se acertar Meu coração carrega essa saudade Pelas ruas da cidade Esperando o amor chegar Eu ando só, mas sei que nunca andei sozinho Se eu seguir o meu caminho Sei que um dia eu vou te encontrar Deixei acesa a lua da minha esperança Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Que lá do céu te alcança Pra brilhar no seu olhar Bonde do vaqueiro É vaquejada de no chão Quando os ventos se calam E as águas se acalmam Vou correndo te encontrar Na beira do mar Enrolar com você Sem cessar E com todas as peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas No seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão Paixão Sou a paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Seu beijo salgado Tenho sabor de fé Tenho sabor de fé E com todas as peixes E com todas as peixes Nadando, mergulhando Se queimando a luz do sol Batei as ondas Batei as ondas No seu corpo e no seu rosto Vejo o brilho da paixão 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 Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Paixão Sua paixão Minha paixão Amar Vou te amar Amar, amar Amar, amar Amar